O meu amor liga todo dia com muita alegria para o locutor Ela pede sempre a mesma música e eu fiz pra ela, eu fiz com muito amor O locutor tem dia que ele toca, mas tem dia que não toca a nossa música O locutor tem dia que ele toca, mas tem dia que não toca a nossa música É isso aí pessoal, aqui quem vos fala é o Beco Macedo, Beco escreve com a letrinha K Esse vídeo vai especialmente para um grande locutor, ele toca a minha música e toca com muito amor Ele é nada mais nada menos do que o Darcy Ventura Darcy, antes de mais nada, quero desejar para você, sua equipe, para todos da TV Aventura Um Natal lindo, maravilhoso, que a paz do espírito do Natal venha em abundância na tua vida e na vida de tua família Porque tu é um cara bom cara, tu é um cara porreta, tu é um cara bacana E eu, Beco Macedo, com muita honra, quero dizer que você é meu amigo Você é meu amigo, com muita honra, sou um honrado, é uma alegria ter você como meu amigo Grande abraço aí de Beco Macedo, diretamente de Vitória, do Espírito Santo Para a TV Aventura Segura, meninos